É que por onde passa hoje nór para tudo Nós correu pra chegar no pódio, hoje nór pode tudo Fizemos o jogo virar com flow e conteúdo Provei que não existe impossível, agora eu quero tudo Meu irmão pilota nos carros mais caros sem parar na Blitz L7 pra pato com bolso lotado, fabrica de hit Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na city Talento não se compra então não me pergunte o preço do fit Chopin na captação, brabo, 2F na mix Patista pescada, Bernardo Tamires, Léo do Kink Califa, Munhaka, Julinho na viola, que ele pique Quem foi que disse que nór não tá no topo, pu, verifique Papa Session, direção do Guaxa, faixa preta, preta é cor da faixa Perguntaram, mano, eu tô na Gilka, vai bater de frente, tenta ver se acha Eva LL7, RJ e Luanda, Mari, Claudinho Eles tão mandado e nór manda Fizemos um jogo, virou Fizemos a terra, tremei Nem vou continuar, essa cês deve conhecer Debochado, Cleito rasta Novamente nór caiu pra dança Para nunca foi bom, sinal vermelho cria, avança Se ainda tem um futuro inteiro pela frente Muita gente não dava nada, olha onde nóis chegou Se o passado fosse importante, o parabrisa era menor do que o retrovisor Armanha cheia de mantimento, Carla quando é o lançamento Dolly, bato, tô aquecendo, pardalzinho tô descendo Se achou, lotado, os menor, letrado, cês querem a vitória sem ter lutado Pera, pera, faça-me o favor, para, para nada, vou que vou Olha como é que ela tá, minhas conta tão paga né, então que tu Ela curte praia na sul, me fez o convite, falei demorou Perguntei onde mora, ela mora lá, haha, marolou Eternizando no estúdio as vivências da rua Vão ter que aplaudir minha vitória e a culpa não é tua É, meu pé no chão mas minha mente flutua Henrique só no talo, ai se o estrago continua Meu mano pilotando os carros mais caros sem parar na bíblia L7 pra pato com bolso lotado, fábrica de hit Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na CIT Talento não se compra então não me pergunte o preço do FIT Meu mano pilotando os carros mais caros sem parar na bíblia L7 pra pato com bolso lotado, fábrica de hit Impossível colar na RJ sem ouvir meu nome na CIT Talento não se compra então não me pergunte o preço do FIT Aí cria, nome de tu quer ir rápido, vai sozinho tá ligado? Mas tu quer ir longe, vai junto, vai em equipe Com teu Jesus cria assim te fortalecer Fão em Deus Faça a respeitar PayPal A máscara a respeitar a pedido a pedido Obrigado.